Rapaz, que história do Maringá, hein? Acabei de ver aqui, Maringá e Flamengo. Vocês vão ver esse vídeo só de manhã, mas, pô, dá os parabéns. A gente bate muito na tecla aqui, direto, falando do Maringá, né? Eu acho, assim, o melhor projeto do interior do Paraná. E é aquilo, respeitem o futebol do Paraná. Jacir de Oliveira já falava, respeitem o futebol do interior do Paraná, porque merece respeito. São projetos extremamente organizados e que ainda vão crescer muito. Vagabundo fica tratando o futebol paranaense como futebol amador. Ainda vão ver a boca sendo calada muitas vezes por esse futebol legal de se acompanhar que os times do interior do Paraná jogam. Não é só o Maringá, não, tá? Cascavel, Cia Norte, enfim, outras equipes, Operário, Londrina. Existe muita qualidade e muita disposição pra se fazer futebol no interior do Paraná. Preciso deixar isso bem claro. Recado dado. Primeiro recado dado, né? Vocês já pensaram que loucura é o jogo de amanhã? Porque amanhã tem estreia de Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês lembram. Seis e meia da noite. Jogo contra o Goiás. Então, assim, vai ser uma estreia muito doida porque é uma estreia decisiva. E eu, de verdade, assim, não lembro disso acontecendo no futebol outra vez. Uma estreia decisiva, assim, pô, tem que pensar muito o contexto pra gente assumir que uma estreia, ela vai ser um momento primordial pra temporada, porque a estreia é aquele momento de quase relaxamento ali. Você olha pra uma estreia e você fala, pô, tem absolutamente nada decidido. Aí você vai me perguntar, ué, Thiago, mas é uma estreia. Tirando esse jogo contra o Goiás, faltam outros 37 jogos. Por que é decisivo? Porque a gente falou algo constantemente ao longo do Campeonato Paranense, algo muito importante. A gente bateu na tecla no seguinte fato. O ambiente que o Atlético tinha era um mérito muito grande. A paz que o Turra, ele tinha pra trabalhar, era um mérito muito grande. E o que aconteceu? As atuações ruins vieram. O título paranense até veio, mas veio a primeira derrota na Copa do Brasil. Veio o tropeço na estreia da Libertadores. E com esses resultados vem o quê? Pressão. E com essa pressão vem o quê? Cobrança. E com essa cobrança vem o quê? Necessidade de dar uma resposta rápida. Quando o Atlético entrar em campo pra jogar contra o Goiás, talvez um dos jogos mais vencíveis no Campeonato Brasileiro como um todo, porque é um jogo assim que a gente pega uma das equipes mais fracas em casa, o Atlético tem obrigação de ganhar do Goiás se ele sonha, chegar de uma maneira melhor contra o Galo. E eu nem tô falando de escalar time titular, de escalar time reserva, isso aí a gente pode pensar em outro vídeo, em outro conteúdo. Mas, assim, eu acho que existe uma bifurcação muito clara na cabeça do Turra e de toda a comissão. Botar o time titular, ter mais chances de ganhar do Goiás, e chegar mais cansado contra o Galo, que é uma opção. Ou, botar o time reserva contra o Goiás, ter menos chances de ganhar do Goiás. Porque, de verdade, mano, nosso time titular não tá dando conta. Não sei se o reserva vai dar. E a gente chega ainda mais desgastado contra o Galo. E não é desgastado fisicamente, é desgastado mentalmente. A gente sempre fala das quatro fases do jogo. O Atlético, ele vai ter que optar entre o lado físico e o lado mental. Que não é uma escolha fácil, tá? Que não é uma escolha fácil. Eu vou te falar que eu acho que eu optaria em ver um Atlético se desgastando fisicamente pra mentalmente ele chegar melhor. Porque terça-feira vai ser um jogo muito mental, bicho. Terça-feira vai ser um jogo extremamente mental. Mas, assim, cara, quando eu entrar em campo Atlético Mineiro e Atlético Paranense, os dois vão se matar por os três pontos, porque foram duas equipes e tropeçaram. Então, a gente vai pra uma decisão também na Libertadores, não é só a estreia que é decisiva. Na real, a estreia é decisiva por causa desse jogo da Libertadores. Então, tem que ser aquele Atlético forte mentalmente, mentalidade vencedora, capacidade de competir. Será que a gente vai ver esse Atlético? Isso porque a gente nem tá falando de questões técnicas, questões táticas. A gente tá falando só de mental, de cabeça. Vitória contra o Goiás vai ser importante. O Goiás viveu momentos de altos e baixos nesse início de temporada. É, claramente, um dos times mais limitados do Campeonato Brasileiro. Mas, hoje, eu não me sinto confortável de falar Ah, não, mas o Atlético tem a obrigação de ganhar. Eu vou ser bem sincero com vocês. Hoje, eu não me sinto confortável pra isso. Eu não me sentia confortável contra o CRB, eu vou me sentir confortável contra o Goiás. Acho que, hoje, o Atlético, ele não ganha antes de ninguém. Tô preocupado desse jogo contra o Goiás. Tô preocupado. Espero que o Turra saiba, mais ou menos, ali, o que ele tá fazendo. E, como em todo jogo decisivo, a gente já falou de entrar com o titular ou reserva, mas, como em todo jogo decisivo, eu acho que, pelo menos, uma referência tinha que tá ali, né? Uma referência técnica, uma referência de liderança ali. Porque, se tu pensa o time reserva, hoje, do Atlético, é... Vamos botar reserva completa. Léo Link, Madson, Matheus, Pedro e Fernando. Hugo Moura, Léo Cittadini, Alex e Vitor Bueno. Aí, você tem o quem? Pelo lado, o William e Pablo. Não é, assim, não é um time que passa muita confiança, né? Como eu falei, nem o titular tá passando, imagina o reserva. Então, essa estrela vai ser complicada, velho. Essa estrela vai ser complicada. Qual o retrospecto do Atlético em estreia de campeonato brasileiro? Vamos tentar lembrar. Ano passado foi aquela sacolada pro São Paulo, 4 a 0, sem mais nem menos. 2021, a gente começa ganhando do América Mineiro. 2020 aí, eu já não lembro, velho. Sendo bem sincero que 2020 aí, eu já não lembro. Mas, assim, é aquilo que a gente sempre fala do Atlético. Saber se impor, saber atacar, saber ficar com a bola. Ano passado, a gente fez contra o Goiás, na reta final, um jogo muito bom com o Vitor Bueno e Terens, inclusive. Acho que foi a primeira vez que essa comissão, ela tentou o Vitor Bueno e Terens ali próximos, sabe? E deu muito certo, porque já era um momento que o Atlético jogava mal, já era um momento que o Atlético oscilava. E acabou dando muito certo no cenário como um todo ali. O Atlético ganhou o jogo. Foi uma vitória importante pra gente se classificar pra Libertadores dessa temporada. Eu vou ser bem sincero com vocês, velho. Eu acho que vai ser um Goiás que vai tentar aproveitar o nosso momento absurdamente, assim. Vai tentar se defender, vai tentar enervar o jogo o máximo possível. Aí a gente tem que ver o lado do Turra nesse sentido também, né? Porque muita gente critica, ah, o Turra é inexperiente, o Turra é isso, o Turra é aquilo. Mas muito dessa inexperiência passa como saber lidar com momentos de muita cobrança, como saber lidar com momentos de pressão dentro de campo e fora de campo. Porque eu acho que fora de campo, o Turra já passou por muita coisa. Ao lado do Filipão, o Turra já passou por muita coisa. Mas dentro de campo, talvez a gente veja esse desafio sendo potencializado. Será que o Turra vai dar conta? Será que o Turra vai conseguir? Sabe? Então, o sentimento passa mais ou menos por aí. Sinto que o Atlético... Como eu falei, vai precisar contar com suas referências, cara. Por exemplo, eu não vejo hoje o Atlético não ganhando um jogo sem pelo menos ter Terence ou o Vitor Rocha em campo. O Atlético hoje claramente depende desses caras. Pode poupar o Thiago, pode poupar... Até porque... Poupar o Thiago não, né? Porque o Thiago não joga contra o Galo. Mas pode poupar o Fernandinho. Mas Terence e Vitor Bueno, que são os caras que nos aproximam do gol, né? Hoje, o Atlético precisa muito dessas duas peças. Mas Terence é um cara criativo e finalizador. O Rocha, ele vem conseguindo produzir muito as chances dele. E eu acho que isso é muito importante também numa jogada individual desequilibrar. Muita gente fala, né? Que o Atlético, ele só cria na individualidade. Apesar de eu discordar disso. Inclusive, o gol que a gente teve anulado contra o CRB foi um belíssimo gol. Então, assim, o sentimento que tem é que vai ser mais um jogo punk, velho. E o Atlético, ele precisa reagir rápido. Se o Atlético toma mais uma porrada contra o Goiás, cara, vai ser difícil se reerguer pro jogo contra o Atlético Mineiro. Aí, beleza. Contra o Galo é outro contexto, outra competição. Ué, é o jogo que o jogador gosta de jogar, né? Mas, é uma cobrança que eu faço a esse time do Atlético. O Atlético, ele tem que parar de jogar os jogos que seu elenco gosta de jogar. O Atlético, ele também tem que jogar os jogos que o elenco não gosta de jogar. Eu acho que isso vai ser importante. Eu acho que é um passo de maturidade pra essa equipe. Encarar todos os jogos da melhor maneira possível. Porque ainda é um Atlético de muitos jogos específicos. Falo muito sobre Palmeiras e Flamengo em relação a isso, né? Falo muito sobre Palmeiras e Flamengo. São times, obviamente, em temporadas anteriores, que conseguiram se estabilizar e ganhar do melhor e do pior time do campeonato. O Atlético, hoje, parece que cresce contra o melhor e não entrega contra o pior. Essa instabilidade prejudica muito o clube. E, naturalmente, vai prejudicar ao longo do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que te exige uma palavrinha especial. Equilíbrio. Mas não é essa a palavra que eu quero falar. Cara, agora fugiu da cabeça. Tava aqui agora. Constância, enfim, equilíbrio. Algo parecido com isso. Mas não era isso que eu queria falar. Enfim, rapaziada. Um excelente dia. Daqui a pouco tem live. Vamos pra cima deles. Mas essa estreia vai ser tensa, velho. Essa estreia vai ser tensa, vai caralho. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.